Na tentativa de encerrar a greve, que já dura quase oito meses, a Prefeitura de Onápolis propôs pagar o piso nacional de R$ 3.845 aos 65 professores do município que têm curso de formação e conceder um aumento de 4% aos demais docentes de nível 2, que têm formação superior. As duas propostas foram apresentadas na segunda-feira durante a audiência de conciliação entre a Prefeitura e a APLB Sindicato, que representa a categoria. Desde o início da greve, a Prefeitura vem alegando que a lei do piso nacional do Ministério da Educação não abrange professores de nível básico, sem curso de graduação. A APLB Sindicato realizou uma assembleia na terça-feira para ouvir a opinião da categoria sobre a proposta da Prefeitura. A resposta sindical deverá ser dada durante nova audiência de conciliação, em data ainda a ser marcada. O Radar News tentou contato por telefone com a presidente da APLB Sindicato em Onápolis, professora Jovita Santos, para marcar uma entrevista, mas não conseguiu. De acordo com a prefeita, que participou da audiência de conciliação, em dois anos da atual gestão já foram oferecidos 22,94% de reajuste aos professores, contando os 4% propostos na segunda-feira. Em 2021, nós demos um reajuste de 4,52%, em 2022, um reajuste de 14,42%, e agora fizemos uma nova proposta de acrescentar mais 4%. Em conversa com a reportagem, a prefeita questionou a validade da portaria nº 67-2022 do Ministério da Educação, publicada em fevereiro, que definiu o piso salarial nacional do magistério em R$ 3.845,63, concedendo reajuste de 33%. Segundo ela, o reajuste do piso salarial nacional depende de regulamentação do Congresso Nacional através de edição de nova lei, não podendo ser alterado via decreto ou portaria do Poder Executivo. Com base nesse argumento, a Justiça Federal de um município gaúcho, Santana do Livramento, suspendeu em junho os efeitos da portaria que reajustava o piso salarial do magistério em 33,24%. Como a decisão é de um juiz singular de primeira instância, ela não tem repercussão nacional e há possibilidade de recurso por parte da União.